Essa puta só quer dope, pula lá em casa Tem umas gama nesse slick, bota pra fazer massa E essa puta só quer dope, quer fumar dos asas Aqui não é restaurante, mas tem rodízio de massa E essa puta só quer dope, bebe da garrafa Numa piscina de quenhos ou tomateu Essa puta só quer dope, 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 dope Essa puta só quer dope, 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 dope Essa puta só quer, essa puta só quer, yeah Essa puta só quer, let's get it Essa puta só quer, dope, dope, dope Entenda as gramas dessa bala que eu guardei aqui no meu bolso Não tô trampando com estilista, mesmo assim sigo estiloso E eu tô agindo, eu não acabei, não mexe nela Tem proteção na minha cintura, é melhor você não dar brecha Tem bala voando nesse puss, esse cordão é um lúcio Vê se não mexe nela É, curti no show do febem Eu tô no círculo fechado, você sabe é de verdade Então vivendo tudo isso, apesar da pouca idade Sei que isso é vicioso e eu não vou passar vontade Estourei, estourei, ela quer tudo que eu quero Vou botar anel na pulse dela, tipo um relacionamento sério Eles querem ter a minha life, saldo, paypal Tenta fazer o que eu faço, mas nunca vai ser igual Eles querem ter a minha life, saldo, paypal Antes era impossível, hoje tudo é tão normal Tipo damn, olha como essa DM Contatos batendo na minha parte Eu tô ficando forte E essa puta só quer dope E essa puta só quer Dom Dope Dope ou Dom E ela quer Essa puta só quer dope Pula lá em casa Tem umas grama nesse slick, bota pra fazer massa Essa puta só quer dope Quer fumar dos azar Aqui não é restaurante mas tem rodízio de massa Essa puta só quer dope Bebe da garrafa Uma piscina de quenhos vou tomar toda a água Essa puta quer o Dom 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 Essa puta quer o Dom 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 Eu sei Essa puta só quer o Dom 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 É o Dom Cadê um Dom Yeah Yeah Dom 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 C